Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e eu vou conversar com você, líder, sobre preparação de pregação para jovens e adolescentes. O que é que eu tenho percebido, muitas vezes, não é uma crítica, é apenas um comentário que eu percebo, que às vezes para o líder querer que a palavra se torne mais acessível para o adolescente e jovem é usar, às vezes, uma linguagem infantil, infantilizada para eles, e tentar falar na linguagem, ou então usar a linguagem bem corriqueira do dia a dia, a fim de se aproximar para o adolescente. Em outro momento, eu já ouvi alguém falar que é como aquele tiozão, que você tenta vestir a mesma roupa que o jovem adolescente, ele faz as mesmas coisas e, às vezes, causa estranheza e ele fica, opa, tio, tio está querendo se parecer muito conosco. Então, a minha dica é, necessariamente, não precisa ter a mesma linguagem, o mesmo palavreado dessa geração. Claro, ou seja, o mais importante é ser autêntico, essa é a primeira dica que eu deixo para você, autenticidade, seja quem você é, você não precisa vestir um novo formato a fim de tentar se identificar tanto com eles e aí eles percebem a artificialidade que há entre você na vida real, fora do palco e você no dia a dia. Então, é importante essa questão da autenticidade, você ser quem você é. E, sem dúvida, é importante usar a linguagem, uma linguagem bem próxima deles. Essa é a primeira dica que eu deixo para você. A segunda dica importantíssima é, faça uma boa introdução no assunto que você quer falar, que é essa introdução que eu quero dizer com isso aí. Que tal você contar uma história, não longa, para não tomar o tempo todo de sua pregação, mas uma história curta, falando sobre experiências suas, mas não de sua como super-herói, porque, às vezes, como pregadores, queremos aqui um exemplo para essa geração e aí a gente pode cair no pecado de querer contar uma falsa verdade, ou querer falar de coisas que aconteceram, que foi a fim de encorajar essa geração e aí eles vão sentir também que nós estamos sendo tão verdadeiros. Mas a dica é, fala da tua experiência, no começo da tua mensagem, da tua pregação, fala da tua experiência, cuida de fatos desastrosos também que você passou para mostrar para ele essa afinidade de que você é tão humano como ele. Isso é o que a gente tem feito nessa série, a gente está colocando que é a síndrome da perfeição. Se você ainda não seguiu a gente, não ouviu ainda, entre no canal da igrejaaberta.com.br, você vai achar vários materiais para você fazer uso, caso você queira. E aí a gente usa essa segunda dica, a questão de usar, de contar nossas histórias, contar nossas experiências e ser bem realista. Terceiro ponto importantíssimo, fala da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode deixar de fazer parte. Ela é necessária, é importante. Afinal, uma pregação, a gente quer falar das palavras de Deus, os princípios de Deus. E aí ela tem que estar nessa mensagem. Não necessariamente você tem que ler todos os versículos. No meu caso, muitas vezes, quando eu estou pregando, eu nem necessariamente cito todos os versículos, mas quem está ouvindo e quem é familiarizado com a Bíblia sabe sim que eu estou citando os versículos da Bíblia sem necessariamente estar dizendo a referência dele. Mas é importante que a mensagem, ela tenha os princípios da Bíblia. A Bíblia seja a essência da nossa pregação. Afinal, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Nós somos pregadores de Cristo Jesus, representando eles para essa geração. Então, essas são as minhas três dicas. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você também tem mais dicas, escreve aqui embaixo. Se você também gostaria que eu falasse sobre outros temas relacionados a lideranças de jovens e adolescentes, escreve aqui também nesse canal, que é um prazer poder participar com você e juntos a gente crescer nessa comunidade. E eu acredito muito em você como líder e que você pode fazer diferença em muitos nessa geração que está sendo formada. Deus te abençoe e nos abençoe também. Até mais!